Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a profe Mariana veio aqui contar uma história Mas é uma história diferente É uma história sem livro É, é uma história desenhada E vocês podem contar ela junto comigo Enquanto eu vou contando, vocês vão desenhando Peguem papel Então, vamos começar assim Coloca a mãozinha uma na frente da outra E cante comigo Vai começar a história, vai começar a contação Se prepare minha gente, preste muita atenção Era uma vez, uma menina que se chamava Liza Liza estava muito tristinha É, ela não estava podendo sair de casa Porque no país onde ela morava, todo mundo estava ficando muito doente É, e Liza não podia sair Foi aí que Liza ficou lá na janela da casa dela Lá no quartinho dela, olhando para o céu E sabe o que ela viu? Uma nuvem Uma nuvem muito grande É, era uma nuvem muito grande E do lado dessa nuvem, havia uma outra nuvenzinha Foi aí que Liza ficou olhando, observando Que a nuvem, que a nuvem estava andando, se mexendo Para lá e para cá Quando ela percebeu, a nuvem parou perto de uma colina É, você sabe o que é uma colina? Uma colina parece uma montanha E então, a nuvem parou Do lado de uma pedra É, uma pedra bem grande Então, logo Liza percebeu que nessa pedra havia duas minhoquinhas Duas minhoquinhas conversando, batendo o maior papo E Liza ficou por aí Quando Liza percebeu Havia dois passarinhos voando lá no céu Um passarinho muito lindo Junto com uma passarinha E pousaram em cima da pedra Bom, Liza saiu correndo lá para o seu quintal Para olhar a nuvem mais de perto E então, quando ela percebeu A nuvem parou E ela tentou Chegar mais próximo da nuvem Então Ela se agachou Pegou o impulso e Deu um fur bem alto Mas ela não alcançou a nuvem Então, ela tentou mais uma vez Se agachou Pegou o impulso e Pulou Mas Liza não conseguiu Mas ela disse Vou tentar mais duas vezes Então, ela foi Então, ela foi Agachou Preparou e Pulou Se agachou Pegou o impulso e Pulou Mas não conseguiu Mas ela percebeu Que nessa hora Que havia os passarinhos Pousado naquela pedra Eles haviam deixado um ovinho Um ovinho bem pequeno Foi aí que Liza ficou observando Pensando Quando Liza então parou E começou a ouvir A nuvem chamar por ela E sabe como a nuvem chamou? Be Foi aí que Liza não se sentiu mais sozinha Sabe por quê? A imagem daquela nuvem Se transformou na imagem de um carneirinho É Um carneirinho E aí Liza não se sentiu mais sozinha Porque ela poderia Ficar observando as nuvens Lá da janela da casa dela Foi aí que ela ficou feliz E não se sentiu mais sozinha É isso turminha Beijo